Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso quadro chamado Consultoria Gratuita. O que é essa consultoria gratuita? Nada mais é que uma live que eu faço toda quarta-feira, às 19h, no meu Instagram, arroba Marino Vinícius, e aí, nessa live, eu respondo as dúvidas e perguntas de quem está ao vivo comigo. Então, se tu está ao vivo comigo, amigo, eu te dou muito boa noite. Se tu está assistindo a gravação, porventura, desse episódio da Consultoria Gratuita, aí eu te digo muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite, não sei exatamente que horário tu está assistindo, mas se tu está ao vivo comigo, qual a tua tarefa agora? Tu tem uma missão. Qual a tua missão? É a missão que o próprio Janine, eu já vi aqui, que já fez. Olha só, logo no início, nos primeiros segundos, manda tuas dúvidas e perguntas nos comentários. Qual aquela dúvida? Qual aquela pergunta? O que te trava ao investir? Ou te trava e faz com que tu não invista tão bem como tu gostaria, de forma tão tranquila como tu gostaria? Qual dúvida tu tem? Manda agora nos comentários, que eu pego sequencialmente. Então, quanto antes tu mandar, melhor. Quanto antes tu mandar a tua pergunta, mais certo é que eu vou conseguir responder a tua dúvida. Combinado? Beleza. Então, se tu está ao vivo comigo que tu vai mandar agora e eu já vou começar respondendo aqui as dúvidas e perguntas que estão aparecendo. Só antes de eu começar e exatamente entrar na primeira pergunta, o que eu quero te dizer? A Semana do Lucro Certo em Casa começa na segunda-feira, no dia 11 de maio e vai até o dia 17 de maio. Vinícius, o que é essa Semana do Lucro Certo em Casa? Basicamente, a Semana do Lucro Certo em Casa é um evento online gratuito, onde eu vou te ensinar o que tu tem que fazer para conseguir blindar o teu patrimônio das quedas da Bolsa da Bolsa de Valores e conseguir lucrar tanto durante as altas quanto durante as quedas da Bolsa. Eu vou te mostrar, primeira coisa, o que não fazer, o que tu está errando, o que está fazendo errado. Depois eu vou te mostrar o que fazer, o que exatamente tu tem que fazer. Depois, na terceira aula, no terceiro episódio da Semana do Lucro Certo em Casa, eu vou te mostrar como tu faz para selecionar as melhores ações da Bolsa de Valores para investir com foco no longo prazo. O nosso método aqui não tem nada a ver com trade, com especulação, com curto prazo, foco no longo prazo. Então, como tu faz para identificar as melhores ações da Bolsa para tu investir com foco no longo prazo? Tudo isso em três episódios, mais quatro encontros de revisão e tiradas de dúvidas. Então, poxa, evento completo. Eu nunca promovi um evento tão completo como esse, como essa Semana do Lucro Certo em Casa. Então, se tu não te escreveu ainda, quando finalizar a nossa consultoria gratuita aqui, tem um link no meu perfil no Instagram. Clica nesse link, clica em Semana do Lucro Certo em Casa, faça uma inscrição e pronto. Tu deixa teu e-mail para eu conseguir te enviar os links de acesso a todos os episódios e aos encontros de revisão e tirada de dúvidas, porque não vão ser abertos. É só para quem está participando da Semana do Lucro Certo em Casa. Beleza, gente? Quais as consequências da redução da taxa Selic realizada pelo Banco Central hoje? Pergunta aí do Iannini. Maravilha de pergunta. Praticamente uma hora atrás, mais ou menos uma hora atrás, o Banco Central, na verdade o Copom, ele divulgou que ele derrubou a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros em 0,75%. O que isso significa? Até hoje a taxa Selic era de 3,75% ao ano. A partir de hoje vai ser de 3% ao ano, certo? E aí, o que acontece? O que é essa taxa Selic? A taxa Selic é a taxa básica de juros de uma economia. É a taxa mãe, é a taxa que serve como referência para todas as outras taxas cobradas, certo? Como por exemplo, taxa de juros de financiamento, taxa de juros de empréstimo, taxa de juros de crediário, de loja, tudo a referência, a grande referência é a taxa Selic. E aí, quais as consequências da redução da taxa Selic? Bom, a gente tem que separar em dois grupos, né? As consequências para o curto prazo são algumas, né? Então, tem um tipo de consequência para o curto prazo e um outro tipo de consequência para o longo prazo, tá? O que significa a redução da taxa Selic? Significa que o governo está derrubando os juros, ou seja, ele está incentivando as pessoas a consumirem mais. Ele está incentivando as pessoas, nós, a pegarmos financiamentos para comprar imóveis, pega um financiamento imobiliário, um juros mais barato. Eu vou lá e compro, financio um automóvel, um juros mais barato. Ele, ao mesmo tempo que está fazendo, está proporcionando que eu possa consumir mais de forma mais barata, ou seja, que eu possa pegar empréstimos, possa fazer financiamentos de forma mais barata, qual o objetivo deles? Estimular o consumo, as pessoas comprarem mais, né? Principalmente porque a gente está passando por um momento de turbulência agora. E aí, ao mesmo tempo, faz com que as empresas consigam pegar empréstimos a juros mais baixos, certo? Então, de forma que também as empresas, isso vai refletir também nas ações, né? Nas empresas, o que elas podem fazer agora? Pegar empréstimos mais baratos, fazer financiamentos mais baratos. Então, o objetivo do Banco Central é estimular o consumo, o consumo, porque existe uma projeção, uma expectativa, uma previsão de que a economia desacelere muito esse ano. Por isso ele caiu os juros. Então, no curto prazo, qual é o objetivo? Aumentar o consumo. Isso realmente vai acontecer? Não se sabe, não se sabe. Não é certo que o consumo vai aumentar. Por quê? As pessoas podem ficar receosas e podem simplesmente, não vou consumir, quero guardar dinheiro, quero poupar, porque eu não sei como é que vai sendo no futuro. Outra coisa que aconteceu muito na Europa, por exemplo, por que que na Europa tem taxas de juros negativas? Porque as pessoas, por mais que o juro lá em alguns países estejam até negativo, em alguns é muito baixo, em outros países, por exemplo, como a Suíça, é negativo desde 2015. Então, o que acontece? As pessoas, elas pensam assim, ó, poxa, eu não quero consumir, eu vou poupar, eu vou investir. E aí elas pegam e direcionam esse dinheiro não para consumir, para investir. Então, primeira coisa, a redução na taxa Selic é uma tentativa de fazer com que as pessoas e as empresas consumam mais. Não é certo que isso vai acontecer, tá? Não conta com isso. Mas, como regra geral, geralmente quando tem uma redução maior do que o esperado, o esperado para essa redução era de 0,5%, veio 0,75%, geralmente as ações sobem logo adiante. Por quê? Porque a maioria dos investidores são investidores da esperança. Eles escutam uma notícia, vão lá e investem. Escutam outra notícia, vão lá e investem. Ficam sempre nessa corrida, sempre correndo atrás da máquina, sendo dependentes escravos de notícias, de divulgações, de dados, enfim. Para um investidor sempre alto, não muda absolutamente nada, tá? Mas, ok, consequência para o curto prazo. Agora, consequência para o longo prazo, que é o que mais me assusta. Eu estava procurando outra palavra, mas não tem outra palavra melhor. O que mais me assusta. Por quê? Pensa comigo, vamos lá. O dólar, lembra do dólar? O dólar está o quê? 5,60 aproximadamente nesse momento, tá? Ele estava no início do ano a 4 e pouquinho. Ele estava a 4 e pouquinho, subiu 5,60, subiu mais de 30% já. Então, teve uma grande alta, tá? Aí, o que acontece? Como o dólar teve uma grande alta, basicamente a matéria-prima de tudo que a gente consome no dia a dia é em dólar. Se eu for pensar, por exemplo, a matéria-prima da minha roupa, que sei lá, se é algodão, algodão, por exemplo, eu tenho certeza que tem algodão aqui na minha roupa, é cotado em dólar. Tem a lã aqui do meu suéter, é cotado em dólar. Eu estou olhando aqui para um copo, um copo tem silício cotado em dólar. Eu estou olhando aqui para um computador, eu estou olhando aqui para um celular, tudo cotado em dólar, as partes metálicas, tudo. Ou seja, o preço para produzir tudo que a gente consome no dia a dia subiu. As empresas elas não vão guardar para elas esses preços para sempre. Então, poxa, imagina só, imagina que uma empresa que produz celular tinha uma margem de lucro de 100%, ela produzia o celular gastando mil reais e aí ela vendia por dois mil. Agora, o dólar subiu 30%, ela precisa gastar mil e trezentos reais para produzir aquele mesmo bem para vender a dois mil reais, será que ela vai vender dois mil ou ela vai aumentar esse preço? Com o tempo isso pode aumentar o preço, certo? E aí, beleza, aumentando esse preço, o que acontece? A inflação pode ser elevada. O que é a inflação? É o aumento de tudo que a gente consome no dia a dia, o aumento médio dos preços de tudo que a gente consome no dia a dia. Beleza, então a inflação pode subir por causa da alta do dólar? Sim, pode. Agora, com a taxa selic caindo, o que acontece? As pessoas tendem a consumir mais, não necessariamente vão, as empresas tendem a consumir mais, não necessariamente vão, mas tendem. E no momento em que um momento de turbulência econômica, de causa econômico está no fim, está acabando, o que pode começar a acontecer? Uma dupla, esses dois fatores fazerem com que a inflação suba, tanto o dólar em alta quanto a taxa selic em baixa, porque o dólar em alta já vai aumentar os preços. A selic em baixa vai fazer as pessoas consumirem cada vez mais, querendo comprar cada vez mais. Se uma empresa, ela tem muita gente querendo comprar uma determinada quantidade de produtos, ela vai aumentar ainda mais os preços. Isso é um processo natural, você não vai, poxa, imagina, ela não tem estoque para toda a procura que está tendo, ela vai elevar mais os preços. E aí a inflação pode subir muito, a inflação pode explodir. No momento em que a inflação explode, e quando eu falo em inflação explode, é realmente aumentar muito a inflação, ir para casa, para cima das metas do governo, porque o governo trabalha com metas da inflação, para esse ano, por exemplo, a meta é 4%, mas isso pode ir muito além, isso pode ir a 5%, 10%, quem sabe até mais. Aí o próprio governo, o próprio Copom, que foi quem derrubou a taxa selic hoje, basicamente o Copom, ele decide a taxa selic para os próximos 45 dias, e ele faz essa reunião a cada 45 dias, ele, se a inflação subir, ele vai ter que elevar muito a taxa selic. Se ele elevar muito a taxa selic, o que vai acontecer? A gente vai entrar numa crise ainda pior. Por quê? Porque agora a taxa de juros de todos os empréstimos e todos os financiamentos vão estar lá em cima, lá no alto. E uma grande parte dos empréstimos, dos financiamentos que são feitos, eles têm a taxa de juros atrelada à taxa selic. Então, se eu, por exemplo, fiz um empréstimo hoje, ou fiz um financiamento hoje, daqui a dois anos a taxa selic triplicar, vai triplicar, a depender de como é calculada a taxa de juros desse empréstimo, desse financiamento, vai triplicar o que eu pago de juros nas parcelas que eu tenho que pagar todo mês. Se vier uma crise maior, o que acontece? Muita gente vai ficar desempregada. O que acontece? As empresas, elas vão querer enxugar custos e as pessoas, as empresas não vão ter dinheiro para pagar todas aquelas parcelas, aqueles juros dos empréstimos. Isso cava mais um buraco em uma crise ainda maior. Então, o que acontece? Sobre a taxa selic, que para o curto prazo, ela tende a se mostrar positiva. Para o longo prazo, é assustador o cenário. É assustador no sentido, pode dar muito errado, pode ser que não dê, mas pode dar muito errado. Por quê? Por causa, principalmente, dessa questão do dólar subindo junto. Se fosse só a taxa selic caindo, tudo bem. Só que como o dólar está disparando, aí a gente tem dois fatores, duas forças fazendo com que a inflação possa realmente galopar e possa subir muito. E se a inflação galopa, sobe muito, a gente entra num caos econômico muito maior. Quem viveu aí a década de 80, a década de 90, vai saber do que eu estou falando. Não sei se pode chegar algo àquele nível, tá? Acredito que não. Mas, basicamente, a gente não consegue prer o futuro, né? Pode ser que aconteça. Enfim, mas a gente tem que ter bastante cautela e não ir na onda de todo mundo. Vai sair um monte de vídeo dizendo que agora é hora de investir em ações, porque o preço da... o quanto as empresas que estão por trás das ações, uma ação é uma parte de uma empresa. O quanto as empresas pagam de juros pelos seus empréstimos vai diminuir, que aí, pelo cálculo, se eu fizer o fluxo de caixa descontado para eu encontrar o valor real de uma ação, como que eu faço para encontrar? Eu tenho que descontar uma taxa apropriada. Essa taxa apropriada, ela caiu agora que é a taxa selic. Então, a empresa vale mais. Não entra nesse monte de fuso E. Calma, calma. Não mudou nada de ontem para hoje, nem de hoje para amanhã. Mudou a taxa selic. Como... o que vai acontecer? De fato, ninguém sabe. A taxa de juros suíça está negativa desde 2015 e não tem um consumo exacerbado lá. Então, a gente tem que ter calma, tem que ter cautela. Basicamente, para um investidor de esperança vai mudar muita coisa. A maioria vai querer começar a investir mais ações, vai querer se expor a esse tipo de investimento, mas não vai estar com o olho de que, no longo prazo, isso pode dar muito errado. Para um investidor sempre em alta, sabe o que muda? Nada. Sabe como que eu investi o meu dinheiro em 2015, 2016, quando a taxa selic estava a 14,25% ao ano? Do mesmo jeito que eu invisto hoje com a taxa selic a 3% ao ano. E não vou mudar. Não vou mudar. Porque eu nunca tive tanta rentabilidade no acumulado de anos, como nos últimos anos, mas principalmente como nos últimos meses, desde que veio toda essa reviravolta do mercado financeiro. Então, se tu não quer ser dependente de notícias, de divulgações, de dados que mudam toda hora, se tu não quer viver nessa aflição, tu precisa encontrar um método ou seguir um método que realmente não dependa disso. Deixa eu pegar uma próxima pergunta aqui. Amanda Moreira, não sei estratégias seguras. Não entendi, Amanda. Qual seria a tua dúvida, a tua pergunta exatamente? Silvinho, essas corretoras são 100% confiáveis? Hoje estava menos 300 na minha conta. Silvinho, depende qual corretora que tu investe, tá? Eu prefiro focar nas maiores do país, tá? Eu pego as maiores do país, não pego nenhuma que, poxa, eu não conheço, nunca tenho ouvido falar, mas dentro daquelas maiores do país, eu filtro as melhores, tá? Com base em vários critérios. Eu tenho uma live no meu canal no YouTube que é a live hashtag 033. 033. Se o Bruno Vieira estiver aí, ele vai dar risada porque o Bruno Vieira é meu aluno e ele ganhou uma consultoria comigo. E ele é aluno da última turma. E aí ele me disse, cara, como é que tu sabe todos os números das lives? Porque tu sempre referencia nas tuas lives, né? Mas a maioria eu realmente sei e decoro o número. Essa é a live hashtag 033 Vinícius Marinho. Coloca lá no meu canal no YouTube que tu vai conseguir encontrar isso, tá? Exatamente o passo a passo para tu analisar uma corretora, que seja realmente confiável, como... Eu falo lá quais as que eu uso, como tu faz para abrir uma conta na prática, tá? Mas se tu está com menos 300 na tua conta, tu tem que conversar com o atendimento da corretora para ver o que aconteceu. Eles têm que te explicar. Basicamente, se não foi tu que fez, tu mandou alguma ordem de compra, porventura tu colocou 300 reais a mais do que tu realmente tinha lá, talvez tenha sido cobrada alguma taxa sem querer, não sei. Alguma coisa pode ter dado de errado, mas se tu conversar com o atendimento, eles vão conseguir te explicar, tá? Então, a maioria das corretoras tem atendimento via chat, via e-mail, via telefone. Conversa com eles. Se tu não conseguir resolver, tu faz o seguinte, tu assiste essa minha live, live hashtag 033, porque eu falo também sobre o MRP. Até um ponto interessante, pouca gente sabe disso. O que é o MRP? MRP é o mecanismo de ressarcimento de prejuízos. Qualquer pessoa, quando investe por meio de uma corretora de valores, se está investindo na bolsa e tem algum problema, se porventura acha que a corretora cobrou alguma coisa errada ou que eu mandei uma ordem de compra e deu uma ação, eu disse lá no sistema que eu queria comprar por 10 reais e ele comprou por 10,20. Se eu me sentir penalizado de alguma maneira, eu posso acionar o MRP, que é esse mecanismo de ressarcimento de prejuízos. Tu pode jogar no Google também, tu vai encontrar, tá? É um mecanismo da própria bolsa de valores que esse mecanismo, basicamente que tu vai abrir um processo, é um pedido de atendimento e aí é como se fosse um tipo um processo extrajudicial. E aí a bolsa de valores, a bolsa supervisão de mercado, Bovespa Supervisão de Mercados, vai entrar em contato com a corretora, ela vai ter direito de se defender e aí uma comissão vai avaliar quem que está certo, se é o investidor que está certo ou se é a corretora. E aí, basicamente, eu posso reclamar e eu posso ser ressarcido em até 120 mil reais por qualquer episódio que eu julgue que eu tenha sido penalizado e, obviamente, se isso for comprovado e se essa comissão da Bovespa Supervisão de Mercados decidir, opa, realmente, o Vinícius foi penalizado, então a gente tem que devolver até 120 mil reais para ele. Ah, eu tive um prejuízo de 130 mil. Essa cobertura é até 120 mil reais. Como no teu caso foi de 300, então, primeiro passo, entrar em contato com a corretora e tentar entender o que aconteceu. Segundo passo, não conseguiu, aí vai para o MRP, tá? Pode assistir essa minha live no meu canal no YouTube, que aí tu vai conseguir entender todos os detalhes, todos os meandros disso, tá? Jonas, se sim, buenas, no atual cenário em renda fixa IPCA, está mais rentável o IPCA pós ou pré-fixado? Exemplo IPCA 2026. Vamos lá, Jonas, não existe IPCA pós ou pré-fixado, existe IPCA. Então, no universo dos títulos públicos, existe o Tesouro IPCA+, que basicamente é um tipo de título público que ele paga o IPCA, a inflação de cada ano. O que que é o IPCA, né? O IPCA significa Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Em português agora, o que que é esse Índice de Preços ao Consumidor Amplo? Nada mais é do que o Índice Oficial de Inflação do Brasil. Então, todo dia 21 de cada mês, uma equipe do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, vai a mercado e vai ver como que estão os preços das coisas que a gente consome no dia a dia. A gente quem? Tem um cálculo de quanto em média as famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos gastam. No que que eles gastam? Ah, 15% da renda eles gastam em educação, 40% em alimentação, 20% em turismo, sabe? Eles têm esse cálculo, quanto por cento de cada coisa, então eles vão a campo para ver realmente nas principais regiões metropolitanas do Brasil, para ver o quanto subiu de preço. Isso é o IPCA, eles fazem esse reforma mensal e a gente tem, com 12 meses, a gente tem o IPCA anual, tá? Então o Tesouro IPCA+, ele vai render a inflação de cada ano, mais um determinado percentual, que hoje está na casa aí, o IPCA 2026 deve estar na casa de uns 4% ao ano. O IPCA 2035 estava mais, cerca de 4,5% ao ano, mais a inflação. Então se a inflação for de 10% em um ano, eu vou ganhar quanto? 10 mais 4,5. Se a inflação for de 50% em um ano, eu vou ganhar quanto? 50 mais 4,5, 54,5% naquele ano. Isso se eu aguardar até a data do vencimento, que é uma espécie de prazo de validade do título, né? Então, basicamente, no atual cenário está rentável, porque não tem um outro tipo de Tesouro IPCA+. Tem vários títulos diferentes, prazos diferentes, tem 2026, 2035, 2045, à medida que o prazo vai sendo mais dilatado, vai sendo mais longo, a minha rentabilidade vai ser maior. E só faz sentido eu investir se a rentabilidade for maior. Se eu vou investir em qualquer título público e a data do vencimento é mais longa, a rentabilidade tem que ser maior para valer a pena. Senão não vale a pena eu ficar um tempão travado com aquele título ali, sem eu poder me desfazer com a certeza de que eu vou ter uma rentabilidade positiva, certo? Investimento para iniciantes. Qual dica? Conhecimento. Conhecimento. Não faz nada sem saber o que está fazendo. Ou tu vai ser um Vinícius da vida, que basicamente vai fazer o quê? Vai lá, vai investir o seu dinheiro, vai perder 35% de tudo que tem em dois meses. Esse é o processo. Primeiro investimento que tu faz é no teu conhecimento. Primeiro tu começa investindo tempo. Tu vai conhecer vários métodos diferentes, entra nos canais, começa a acompanhar pessoas, investe tempo nisso. Quando tu vê algo que faz sentido, aí tu investe dinheiro, investe em cursos, em treinamentos. Não tem outra saída. Eu investi mais de 150 mil reais pra estar aqui onde eu estou hoje, pra saber o que eu sei hoje. Então se eu tiver... Ai não, é muito caro. Poxa, olha o quanto tu vai investir durante toda a tua vida. Será que é muito caro tu desenvolver? Cada vez mais, quanto mais tu desenvolve, mais tu aumenta os teus resultados, se tu realmente investe de forma correta. Se tu investe em conhecimento que realmente tem o poder de transformar os teus resultados. Então, aqui em casa, por exemplo, o nosso orçamento, isso a gente ensina até pros nossos alunos do Programa Investidor sempre em alta. 10% da renda é dedicada a conhecimento. Não existe a hipótese de eu fazer algo que eu não saiba exatamente o que eu estou fazendo. Então, poxa, não sei o que fazer, não sei como investir. O que eu faço? Deixa uma alternativa de investimento mais conservadora, que não seja poupança, vai ser um tesouro selic, um fundo do tipo simples com taxa zero da administração. Investe em conhecimento, pra tu ter um caminho claro a seguir, pra tu ter clareza, pra tu saber que cada passo tem que dar. O que mais aconteceu com as pessoas agora nessa queda da bolsa que começou em janeiro? Basicamente, tinha muita gente que estava investindo sem exatamente saber o que estava fazendo, estava indo na onda das altas da bolsa, estava bêbada, embriagada pelas altas da bolsa. E aí, quando se deparou com toda aquela queda, o que eu faço? E aí começou um monte de surto, um monte de surto. Talvez tu tenha passado por isso, está tudo bem, isso é um processo. Se tu perdeu muito dinheiro, parabéns. Isso foi um grande aprendizado, tu nunca mais vai perder, porque agora tu vai ter justamente o discernimento necessário pra tu entender que, poxa, eu preciso de conhecimento pra saber o que eu tenho que fazer. Entende? Quando tu tem um método, tu tem tranquilidade. Tranquilidade. Os meus alunos estavam 12 por 8 durante a queda da bolsa. Por quê? Porque eles têm um método claro. Então, se tu tem um método claro, por pior que seja o teu método, pelo menos tu tem um caminho a seguir. Agora, obviamente, tu tem que buscar um método que dê resultado, né? Então, a primeira coisa é isso. Deixa o teu dinheiro numa alternativa mais conservadora possível. Não cai nessas trelas de um monte de gente dizendo que agora é a oportunidade da década. Agora é o momento, a super liquidação. Tem que investir agora. Isso é tudo pra ativar a tua ganância. Não. Relaxa. Se tu não tá investindo hoje, na bolsa de valores, tu tá deixando de lucrar. Não existe o melhor momento. É hoje. Sempre é. O melhor momento era em 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, agora. Todo momento. Porque tem como lucrar tanto com a bolsa em alta quanto com a bolsa em queda. Então, se tu não investir hoje, tu já deixou de lucrar hoje. Se amanhã tu não começa a investir, beleza. Mais um dia que tu deixa de lucrar. Todo momento é oportunidade. A todo momento tem oportunidade de investimento, tá? Só que saiba o que tu tá fazendo antes de começar. Mas não adianta... Tem muita pergunta assim, poxa, qual livro que eu leio? Infelizmente, são pouquíssimos livros que ainda são aplicáveis. A maioria tem métodos de investimento arcaicos que foram criados e faziam muito sentido em épocas que o mundo era totalmente diferente, que o mundo não tinha internet, que nem veículo era algo natural para todas as pessoas terem, que na época nem televisão era amplamente divulgada ainda. E tem muita gente que fica seguindo esses métodos, só que o mundo mudou. Então, tu precisa encontrar realmente um método que faça sentido. Amanda, você tem cursos educativos financeiros? Uma vez eu tive a ideia de criar vários cursos. E aí, com o tempo, eu abandonei essa ideia. Eu realmente assumi a postura e a ideia de ter o quê? Um só programa de acompanhamento. O que eu tenho? Não tenho... As inscrições não estão abertas. Só vou explicar aqui porque é a pergunta da Amanda, tá? Mas não... As inscrições não estão abertas. Se quiser entrar hoje, nesse exato momento que eu tô transmitindo essa live, não tem como. Não aceito nem por cinco vezes o preço de acesso que eu cobro para a entrada no programa. Mas é equivalente a uma mentoria comigo. Basicamente, tem acesso a todas as aulas, eu mostro um método claro de investimentos, tem acesso a mim por um período de tempo, um suporte pessoal meu, não é uma equipe de suporte, sou exatamente eu. Por isso, eu abro somente em alguns curtos intervalos de tempo as vagas para o meu programa de acompanhamento, que é o Programa Investidor Sempre em Alta. E aí, eu acompanho esses alunos durante um período de tempo bem interessante até eles terem resultado. No momento que eu começo a ver que tem alunos tendo resultado, eu tiro umas miniférias e aí depois eu abro uma próxima turma. Mas são turmas pequenas, eu não abro muitas vagas, porque eu gosto de dar esse suporte pessoal. Pessoal. Porque aí a pessoa tem uma insegurança, poxa, ela escuta da minha voz, da minha boca. Não é da boca de outra pessoa, não é da voz de outra pessoa. Ela escuta o que eu faço, o que eu estou fazendo. Ela escuta tudo, todo o método que foi construído por mim com base em tanto dinheiro que eu perdi, em tanto erro que eu cometi, que basicamente quem participar da Semana do Lucro Certo em Casa vai conhecer a minha história. Fruto de todos esses erros, eu dou toda essa orientação. Mas agora não tem inscrições abertas para esse programa. Mas tu pode participar da Semana do Lucro Certo em Casa se tu ainda não fez a tua inscrição, tá? É um evento online e gratuito, onde eu realmente vou mostrar o que tu não pode fazer, o que tu tem que fazer para conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da Bolsa, para blindar o teu patrimônio das quedas e como que tu faz em quatro passos, quatro simples passos para tu conseguir identificar as melhores ações da Bolsa, tá? Como que tu faz para te inscrever se tu ainda não estiver inscrita, tá? Tem um link no meu perfil no Instagram, é só clicar naquele link, clicar em Semana do Lucro Certo em Casa, inscreva-se gratuitamente e pronto. Beleza? Deixa eu pegar uma outra pergunta aqui. Valzenir, vale a pena continuar com a reserva de emergência no Tesouro Selic? Olha só, qual é a saída que a gente tem para investir a reserva? Por que eu digo reserva? Porque reserva de emergência, reserva de segurança, reserva de liquidez, colchão de liquidez, é tudo a mesma coisa, tá? A gente trata com nomes diferentes. Eu falo reserva de liquidez, porque reserva de emergência parece que é só para emergência, mas não, eu posso usar para algumas oportunidades pontuais de investimento também. Então, o meu objetivo com essa reserva é ter liquidez. Então, para mim, o nome é reserva de liquidez. Basicamente, o que que... Esse dinheiro que eu tenho investido na minha reserva, o que que ele tem que ter? Ele tem que ter duas coisas, alta segurança e alta liquidez. Por que alta liquidez? O que que é liquidez? A velocidade que eu consigo transformar o meu investimento em dinheiro. Então, isso tem que ser veloz, eu tenho que conseguir trocar esse investimento por dinheiro rapidamente, porque uma emergência não vai esperar, uma doença não vai esperar, uma batida de um carro não vai esperar, entende? Emergências não aguardam. Então, eu preciso ter esse dinheiro para eu resgatar a qualquer momento. E eu preciso ter alta segurança, por quê? Porque eu não posso correr o risco de perder dinheiro, imagina. Eu tenho 50 mil lá na minha reserva, e aí eu precisaria de 40, e agora eu vejo, opa, teve uma queda de 50% nas ações, eu tenho 25, eu preciso de 40, e agora? Então, eu tenho que ter segurança. Se eu tenho liquidez e segurança em alta escala, em alto nível, eu não consigo ter alta rentabilidade. Então, o que que muitas vezes a gente foca? Ah, eu quero ter rentabilidade em todos os meus investimentos. Essa é uma das piores burradas, que ele pode cometer. Cada investimento tem uma função específica. Dentro do próprio método investidor sempre em alta, eu, por exemplo, eu não quero ganhar dinheiro, não é meu objetivo ganhar dinheiro com a valorização do fundo imobiliário. Não é esse o objetivo. O objetivo é renda mensal pendando na conta, porque isso, atrelado a todo o restante do método, vai fazer sentido, vai fazer lucrar muito mais do que se eu quisesse ganhar dinheiro em todos os momentos. Então, em todos os investimentos. O dinheiro da reserva, qual é o objetivo dele? Não é ter rentabilidade, é ter da tranquilidade nos momentos em que para a maioria seriam desesperadores. O que que eu quero dizer com isso? Tranquilidade nos momentos em que para a maioria seriam desesperadores. Momento de desemprego, momento em que os negócios vão mal, em que a tua empresa não vai bem, ou tu é autônomo e não está indo bem, tu não está conseguindo atender muita gente. Tu tem aquele dinheiro, uma reserva de seis vezes, doze vezes, os teus gastos mensais, para tu continuar vivendo de forma tranquila, um momento em que tu está passando por uma turbulência financeira, possivelmente. Mas tu tem aquela reserva para te dar tranquilidade, algo que é muito mais valioso do que rentabilidade. Tranquilidade é muito mais valioso do que rentabilidade. Adianta alguma coisa, tu ficar ganhando 20% ao ano nos teus investimentos, e tu ficar todo o santo ano só vivendo em volta dos seus investimentos? Não vale. Sabe como é que eu sei disso? Porque eu vivi assim por anos. E não vale a pena. Não vale a pena você estar com a tua família? Não vale a pena escutar? E eu escutei isso de um aluno da última turma também do Programa Investidor Sempre em Alta, que ele também ganhou uma, assim como o Bruno, ele também ganhou uma consultoria comigo. E ele falou, cara, eu cansei de investir no momento em que eu estava brincando com a minha filha, e eu não conseguia parar de pensar na ação X, na notícia X, no portal da notícia X, que eu não tinha olhado aquele dia. E eu me identifiquei porque comigo era a mesma coisa. Eu estava com a minha esposa na época, namorada e noiva, nesses dois períodos, e eu estava pensando em investimento, porque eu era refém daquilo, eu era escravo daquilo. Eu tinha que estar sempre acompanhando aquilo, porque eu queria ter rentabilidade, eu estava sedento, bem com esse olhão assim. Entende? Eu não entendia a função dos investimentos. Eu não entendia como combinar para eu realmente investir de uma forma inteligente. O que é inteligente? O foco ao investir, o meu foco é ter renda passiva, não precisar trabalhar para ganhar dinheiro. Senão, você vai só arrumar um trabalho a mais. Entende? E quando que você para? Poxa, nunca, não quero parar nunca, Vinícius. Eu também não quero. Só que quando que você tem a opção de que se você quiser, parei. Entende? A opção, isso é o que te dá tranquilidade. Você tem a opção. Quando tem a dependência de algo, você continua escravo de algo. E se é para você ser escravo de algo, arruma um outro emprego, arruma um outro trabalho, empreende, dê uma outra forma, a categoria de trabalho que tu preferir, da tua preferência. Porque não tenho dúvidas que tu vai ganhar mais dinheiro do que tu querer ficar toda hora comprando e vendendo e ansioso e querendo rentabilidade em tudo, tá? Mas o foco dá. Acabei perdendo um pouco o fio da meada, mas algo que veio na minha mente e se veio na minha mente era realmente eu tinha que te falar, tá? Então, reserva de liquidez. O objetivo é ter liquidez, não é ter rentabilidade. Eu não deixo mais no Tesouro Selic, tá? Eu deixo no fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração. O que é esse fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração? Mais uma live para tu assistir. Live hashtag 041 Vinícius Marinho. Digita isso no YouTube. Tu vai chegar numa live onde eu explico todos os detalhes sobre isso. Esse fundo DI do tipo simples com taxa zero da administração nada mais é do que um fundo de investimento que investe no próprio Tesouro Selic, o investimento mais seguro que existe no Brasil, certo? O investimento que até há pouco tempo eu considerava o mais apropriado para a reserva de liquidez. Só que o que acontece? Ele investe lá e ele não cobra nenhuma taxa. Se eu investir por meio do Tesouro Direto, que é o programa do Tesouro Nacional, que é o programa por meio do qual a gente, as pessoas físicas, conseguem investir em títulos públicos, eu vou ter que pagar 0,25% do valor que eu invisto ao ano para a Bolsa de Valores. A Bolsa cobra por intermediar essa negociação entre mim, o investidor, e o Tesouro Nacional, que é o órgão lá do governo que controla todo o programa Tesouro Direto, que dentro do programa Tesouro Direto eu consigo investir nos títulos públicos. Se eu invisto por meio do fundo DI, o fundo DI não investe por meio do Tesouro Direto, ele investe por meio de um outro mercado, que é o mercado secundário, por isso ele não paga a taxa. Então ele não cobra a taxa dos clientes. Por que ele é tão bonzinho? Será que não tem uma maracutaia aí, Vinícius? Não é verdade não. Qual é a estratégia das corretoras, dos fundos, das gestoras ao fazerem isso? É fazer com que eu entre, eu entre na base de cliente deles, de forma gratuita, e eles vão tentar depois me vender algum outro fundo de investimento, e aí vão cobrar taxas, enfim. Mas eles querem aumentar a base de clientes, para eu ficar satisfeito com o produto deles, e aí depois eles me ofereceram algum outro fundo, e se porventura eu aceitar, eles ganham um cliente pago agora. Entende? Então eu foco, toda a minha reserva está lá, no fundo DI do tipo simples, com taxa zero da administração. Assiste essa live 041, porque vai te dar bastante clareza. Tu vai entender as diferenças, e aí tu toma a tua decisão, se tu investe no Tesouro Selic, ou no fundo DI do tipo simples, com taxa zero da administração. Em termos da rentabilidade, tu vai ter uma rentabilidade um pouco melhor, nada muito maior, mas um pouco melhor no fundo DI. E como ele investe? Ele investe diretamente no Tesouro Selic, tu tem o mesmo risco, né? Deixa eu pegar mais... Gente, temos muitas perguntas. Mas daqui a pouquinho eu tenho... Encontro ao vivo com meus alunos do programa Investidor Sempre Envada. Deixa eu pegar mais uma aqui. Visto o atual cenário, estou tendo muita dificuldade em acertar minha carteira. Ações de bancos tendem a cair, pois a receita deve, por motivo de redução taxa de juros, inadimplência e prorrogação de contratos. Wagner, isso aqui não é uma pergunta. Então, eu preciso que realmente seja feita uma pergunta objetiva para eu conseguir te ajudar. Senão, eu terei que fazer uma consultoria contigo, entende, para olhar a tua carteira de investimentos, para te dizer se eu acho vantajoso, qual setor eu acho vantajoso, qual eu não acho, por quê, etc e tal, tá? Qual o impacto da redução da taxa Selic no investimento em IPCA+. Então, vamos lá. Interessante essa pergunta. Como que é definido o quanto por cento rende um título público? Como que é definido isso? Basicamente, é definido por oferta e demanda. Basicamente, é por procura, oferta e procura, oferta e demanda, oferta e procura. Quanto mais a gente está querendo comprar um determinado título público, mais o que vai acontecer? A taxa daquele título vai cair. Por quê? O governo não precisa estar pagando tanto rentabilidade, tem muita gente querendo comprar e investir naquele título. Se tem pouca gente, tem mais gente querendo vender aquele título do que gente querendo comprar, a taxa daquele título vai subir. Certo? É isso que determina, é isso que manda na taxa da rentabilidade do Tesouro IPCA+, na taxa da rentabilidade, no juro real do Tesouro IPCA+, porque o Tesouro IPCA+, rende IPCA+, mais alguma coisa. Eu estou falando em relação a esse alguma coisa aqui do lado, tá? Varia conforme isso. A rentabilidade do Tesouro Prefixado varia também conforme a oferta e a demanda, certo? E aí o que acontece? A redução na taxa Selic não muda em nada, não muda em nada de forma direta a rentabilidade do Tesouro IPCA+. Pode mudar conforme as interpretações dos investidores vão fazer eles investir mais ou investir menos. Então o que acontece? O que pode vir a acontecer a partir de amanhã? As taxas do Tesouro IPCA+, principalmente com prazo mais longo, podem começar a subir, tá? Podem começar a subir por quê? Porque aí, poxa, se a taxa Selic está caindo agora, lembra que eu falei que existe um risco de no longo prazo a inflação voltar a parecer forte? Então, os investidores podem, não quer dizer que vão, podem interpretar sim e podem querer se desfazer. Opa, o Brasil, ele pode ter, começar a ter inflação galopante, vou me desfazer desses títulos públicos que eu tenho deles aqui. Muita gente vendendo esses títulos, esse Tesouro IPCA+, por exemplo, pode fazer com que essa taxa de rentabilidade aumente. Porque tem muita gente vendendo. Poxa, o país precisa de dinheiro emprestado emprestado para ele conseguir, todo o país é endividado, infelizmente, mas ele precisa de dinheiro emprestado para ele conseguir tocar o que ele tem que tocar, para ele conseguir investir o que ele tem que investir em educação, em saúde, em saneamento, etc e tal. E aí, se tem muita gente vendendo os títulos, ele precisa convencer outras pessoas a comprarem esses títulos. Aí, a taxa de rentabilidade sobe até o ponto em que mais pessoas começam a comprar esses títulos e aí, se encontra uma nova zona de equilíbrio com uma outra taxa de rentabilidade. Então, pode começar a subir aqueles com os prazos mais longos. O com o prazo mais curto, aí, depende. No curto prazo, no curto prazo, os investimentos se comportam como um andar de um bêbado. Nada mais que isso. Isso é, inclusive, comprovado. Tem um livro que comprova isso. Que os investimentos no curto prazo se comportam como um andar de um bêbado. Uma hora vão para lá, outra vão para cá. Tem muita gente querendo explicar, querendo dizer que isso aconteceu por causa disso, ah, essa alta foi por causa disso, na verdade, pode ser por outros motivos. Às vezes, só é um fundo muito grande vendendo, se desfazendo de alguma ação, se desfazendo de títulos, ou o outro que está comprando muitas ações de uma determinada empresa, isso faz subir. E aí, as pessoas dizem que é por causa do discurso do Trump que combinou com o discurso de não sei quem e da divulgação de resultado, a gente não tem controle sobre o futuro. Nem sobre o passado. Nem sobre o presente. A gente só tem controle sobre aquilo que a gente faz com o nosso dinheiro. Como a gente investe? Como a gente se expõe aos investimentos? Essa é a única coisa que a gente tem controle. Criptomoeda, recebi um e-mail falando da rentabilidade esse ano em 60%. Calma, calma. 60%, se estão te prometendo isso a partir de agora, calma. Não, lembra, conhecimento é o que salva. Conhecimento mais ação igual a resultado. não entra em nada sem saber exatamente o que você está fazendo. Não entra em absolutamente nada. Certo, gente? Se você realmente curtiu esse vídeo, se você aprendeu algo novo, se esse conteúdo te ajudou de verdade, de alguma maneira, o que eu peço para você fazer agora? clica aqui embaixo agora em um botão de curtir, de like, de gostei, um coraçãozinho, alguma coisa assim. Por quê? Porque assim as redes sociais divulgam, distribuem para mais pessoas que também podem ser ajudadas por esse conteúdo a conseguirem entender todas as situações de todas as perguntas que eu consegui responder nesse período da nossa consultoria gratuita. E você já conhece outras pessoas que podem ser ajudadas por esse conteúdo? Já vai direto, compartilha direto com essa pessoa, compartilha em grupos do WhatsApp, enfim, só não deixa esse tema, esse vídeo morrer aqui, tá bom? Além disso, tenho uma recomendação para ti, aproveita e me segue no Instagram, meu Instagram é arroba marinovinicius, arroba marinovinicius. Basicamente, toda quarta-feira, 19 horas, rola consultoria gratuita, que é justamente essa live de perguntas e respostas e se tiver alguma dúvida que esteja te travando, que esteja te pedindo de investir como tu realmente gostaria, tu pode me fazer uma pergunta diretamente lá que eu vou responder com toda essa especificidade que tu pôde presenciar assistindo esse vídeo de hoje, certo? E, além disso, o que é que tu faz também? Se tu ainda não te inscreveu, te inscreve logo para a semana do lucro certo em casa. Esse evento que vai rolar de 11 a 17 de maio, certo? Dia 17 de maio, meia-noite, todas as aulas saem do ar e justamente nesse evento online gratuito eu vou ensinar todo o passo a passo para tu conseguir lucrar tanto nas altas quanto nas quedas da bolsa com teu patrimônio blindado contra as quedas. O que tu não tem que fazer, o que tu tem que fazer e como selecionar as melhores ações da bolsa para o longo prazo. Isso é o que tu vai aprender em 3 aulas completas e mais 4 encontros de revisão e tirada de dúvidas. Então, não perde mais tempo, certo? Se tu está me assistindo pelo YouTube, tem um link aqui embaixo para tu fazer a tua inscrição gratuitamente. Se está me assistindo pelo Facebook, vai estar nos comentários. Se está me assistindo pelo Instagram, vai estar no meu perfil no Instagram, só clicar no link que está lá, Semana do Lucro Certo em Casa, fazer inscrição gratuitamente e pronto, a gente vai estar junto nessa, certo? Foi um prazer enorme gravar mais esse episódio da consultoria gratuita e a gente se vê em breve. Um forte abraço e até mais.